Eu ouvi mil histórias de como Uns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz Na escuridão me dizendo que se agrada de mim Que eu nunca estou só, tu és um bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou É quem eu sou Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar Mas eu sei que nós procuramos respostas Só tu podes dar pensadas Tudo que eu preciso antes de eu falar Tu és um bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou Tu és um bom, bom pai És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Pra nós És perfeito em tudo o que faz 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 Pra nós Amor, que é tão real que eu não posso É explicar É explicar Bastão Inexplicável Que eu não posso falar Me chama Pra ir mais fundo Me chamas Pra ir além Me chamas Pra ir mais fundo Com o ver Amor Amor Tu és um bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou Amém.